Boa noite, meu amigo Gletzo, a todos os felenautas que nos acompanham através do seu portal. Como você falou, hoje a noite foi abençoada, de chuva. Quem não relembra o ano passado, o ano passado aqui nesse mesmo local, os empresários começaram a festa sem chuva. De repente veio aquele toró, acabou a festa. Hoje foi diferenciado. Hoje a chuva veio primeiro e aí depois, para você ver o tanto de gente que tem aqui, mesmo após a chuva, né? E o diferencial, o palco, o palco que se encontra aqui. Não saímos hoje por conta da chuva e o horário, né? Porque temos um horário a cumprir, determinado pelo Ministério Público, e não dá mais tempo os imprensados saírem para o corredor da folia. Portanto, a festa vai continuar aqui. A expectativa do carnaval é um carnaval maravilhoso. Vamos ter Solange Almeida, vamos ter Biquíni Cavadão. Então, o carnaval promete não só trazer o público da cidade de Cajazeiras, mas também trazer o público de toda a região e dos demais estados aqui para a cidade de Cajazeiras. O carnaval 2024 vai ser brilhante, com certeza.